Obrigado, bom dia de novo. Vamos lá. Então, a minha palestra é sobre marketing digital, fazer o que realmente pode. A ideia hoje é falar aqui sobre algumas técnicas importantes pra gente mensurar resultado da nossa estratégia de marketing digital e também vou passar alguns hacks que podem ser aplicados pra aumentar a geração de leads, vendas e e-commerce, certo? Então, vou começar apresentando. Meu nome é Josafá, sou formado em jornalismo, tenho um dia em marketing digital, já trabalhei com varejo, vídeo, vídeo, política e indústria. Estou trabalhando em marketing digital há mais ou menos uns sete anos e agora eu tenho uma agência de marketing de performance, running digital, e tenho uma experiência, digamos, considerável com projetos em WordPress, com certeza de marketing, em sites WordPress, que eu acho uma patavara maravilhosa, né? Então, sobre mim é isso aqui, vou passar já pro que importa, né? Sobre a nossa palestra. Começando com esse dado, que é que 25% do tempo das empresas hoje está sendo jogado no lixo. Literalmente no lixo porque eles estão sendo gastos com tarefas improdutivas, burocráticas, que não fazem resultado. E aí tem algumas coisas que estão sendo feitas que fazem as empresas, hoje em dia, saem perdendo tempo e dinheiro, certo? Esse instrumento feito nos Estados Unidos, a gente sabe que o índice de produtividade nos Estados Unidos é melhor que no Brasil, então possivelmente aqui no Brasil esses dados serem ainda mais alarmantes. Por que que a gente chega nesse resultado aqui? Porque muita empresa está fazendo marketing de vaidade, não marketing de resultado. Tá, e de resultado não é no sentido da boca pra fora, é resultado mesmo de mensurar, quantificar quantos leads, quantas vendas. Muita empresa faz o quê? Ela não está preocupada com quantos leads ela gerou, está preocupada com quantas produtivas ela teve no Facebook. Ela está preocupada com a quantidade, a taxa de conversão dela no e-commerce. Ela está preocupada com quantos leads que ela teve, que ela deu recorte de acessos. Não serve pra nada se eu sou noventena. Então, hoje em dia, pra quem trabalha com arte digital, tem muitas pessoas que já estão em um direcionamento de realmente buscar resultado e ter um olhar sobre métricas que realmente fazem diferença, deixando de lado essas métricas de vaidade. Mas tem muita gente ainda que, infelizmente, a gente trabalha com algumas métricas que não são relevantes pro negócio. E pra gente começar a pensar no marketing digital como um instrumento de gerar vendas leads, a gente tem que olhar pro marketing como algo pra se entregar resultado. Então, o marketing está assumindo um papel cada vez mais importante nas empresas, mas pra esse papel realmente ser reconhecido e se investir mais, é preciso apresentar resultado concreto. Quando você fica muito no campo subjetivo, no campo romântico, você não consegue evoluir as suas estratégias. Então, tem que ter muito claro isso. E pra quem diz, ah, mas, nossa, isso é difícil de medir. No marketing digital, tipo, se você não está conseguindo medir alguma coisa, é porque está precisando um pouco mais de informação. que certamente tem o leito de fazer isso. E geralmente não é caro. Geralmente não é caro. Então, quando a gente fala de resultado, o que a gente está falando? É lead e venda. Qualquer outra coisa que não for lead e venda, está errado. Está entendendo? Então, quando você fala assim, ah, nossa, mas eu fiz, eu tive impacto de tanto na minha rede social, lá nesse mês. Tá, mas como é que você, você liga isso com o resultado final. Como é que você consegue medir aquela ação que está lá na ponta no fundo do funil. Se você não consegue fazer essa ligação, se você não consegue ver como é que isso está conectado, isso provavelmente não está sendo feito de uma forma saudável e correta. Então, eu acredito, eu acredito nisso, e eu acho que quem aí tem uma visão pra realmente fazer o que funciona, precisa ter essa filosofia. Se não vende, não serve. E é isso mesmo. Tipo, é comum que as pessoas, por exemplo, a pessoa tem lá um target popular, a pessoa é analfabeto funcional, tem uma renda super baixa, a pessoa, por exemplo, ela manda no Twitter. E a empresa, ela dedica um tempo enorme no Twitter. Começa por aí. Com foco em mídias, canais ou estratégias que não são alinhadas com o target dela. E por que? Isso acontece por quê? Porque a pessoa não conhece essa persona dela. Enfim, já vou aprofundar melhor nisso. Pra gente exemplificar de forma geral, bem ampla, eu vou trazer aqui um caso real, que mostra como em vários setores das empresas, muitas vezes, se tem posicionamentos, estratégias que não estão otimizados pra trazer os melhores resultados. Porque muitas vezes você não precisa cortar um tipo de estratégia sua, você precisa melhorá-la, evoluir com ela, pra você chegar no resultado que você espera, que você precisa chegar. Então, quando você faz um negócio de forma automática, sem todo mês fazer um relatório, realmente verificando se aquilo está feito na melhor forma, se aquilo não pode ser otimizado, se aquilo realmente está te trazendo os melhores resultados, você acaba caindo num ciclo vicioso e você não evolui. Então, nesse caso aqui, é sobre conteúdo pro Facebook. Eu trouxe esse caso porque eu acredito que hoje em dia 100% das empresas estão no Facebook, né? E é bem comum que muitas empresas estão passando por esse problema. Então, nesse caso, o que aconteceu? a empresa fazia 24 posts por mês no Facebook, um post que surgia mais ou menos seis vezes por semana. O social media demorava mais ou menos uma hora pra criar cada post pra pesquisa de pauta, aprovação de pauta, planejamento, a criação, o compil, a arte e a programação. Então, no mês, a gente está falando de 24 horas pra criar conteúdo pro Facebook. Esse profissional, salário-meia de 2.500 reais, com encargos, ele custa 25 reais a hora pra empresa. Então, são 25 reais por dia pra fazer post no Facebook. Um total de 600 reais por mês a empresa investindo pra fazer conteúdo pro Facebook. Certo? Legal, tem tudo bem. A fanpage tinha cerca de 10 mil seguidores e o impacto é mais ou menos de 200 a 300 pessoas impactadas por post que vinha sendo feito. Certo? Vocês sabem que hoje o alcance do Facebook está cada vez pior, o orgânico está caindo cada vez mais, até teve notícia ultimamente sobre isso. Então, não tem sinais de melhorar, né? Daqui a pouco começar a piorar no Instagram também. Então, resultado, 6 mil impressões por mês. Isso que eram o que os posts nas redes sociais estavam gerando. O que foi uma estratégia adotada pra otimizar isso? Aumentando o número de impressões, de número de pessoas alcançadas e diminuindo o valor investido. Em vez de fazer 6 posts por semana, passar a fazer 2 posts por semana e impulsionar 5 reais em cada post, gente, não é nem uma fortuna, 5 reais por post, ao invés de fazer 6 posts, fazer 2 e colocar 5 reais impulsionado em cada um, segmentado pra quem já curtia a página, pra realmente avançar. O total investido em impulsionamento foi 80 reais, somando o custo por hora do funcionário mais o valor impulsionado, o total foi 280 reais investido contra 600 reais no modelo de antes. só que o resultado no último modelo foi 42 mil impressões com o CPM do Facebook que é super baixo. Qual que é o resultado disso? 600% mais impressões com 53% de economia. Então, claro, exemplo assim, muito clássico do que acontece nas empresas, tem pessoas falando nossa, não, mas o Facebook é orgânico, o Facebook não paga, o Facebook é de graça, não é de graça, não é de graça, faz tempo que não é de graça e se você fica, ponto, sério, se você fica uma hora, eu vou dizer o dono da empresa que faz isso, uma hora por dia pra ter 200, 300 impressões, é melhor não fazer, sabe? Faz até um por semana se você não tem que funcionar, porque o negócio não vai, não escala, você nunca vai ser capaz de escalar isso e verificar o resultado do final. Então, tipo, a gente tem que ter esse olhar. Ah, mas eu li lá no papo do marketing digital que fazer um post por dia. Cara, foda-se o papo do marketing digital, se ele vai fabricar só pra você, sabe, no que ver a tua realidade. Se você vai fazer um post por semana, esse um post, ele engajar, viralizar, melhor fazer um que fazer seis. Essa que é a questão. Então, eu pergunto, como é que anda a sua estratégia? Você fala com quem compra ou você fala com quem gostaria de comprar? Eu pergunto isso porque é muito comum as pessoas se idealizarem no seu consumidor. Tem uma distorção do que é a realidade e o que é a verdade. Então, a pessoa tem um público-alvo que representa o 80% do maturamento dela e tem os outros 20%. Ela fala com 20% do público-alvo dela e deixa os 80% de lado. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa tem uma idealização de que ela gostaria que fosse o cliente dela. Geralmente, dando uma elitizada no cliente, o cliente tem sido fundamental. Aí ele vai pro cara que tem graduação. O cliente, em média, tem um salário de 2 mil reais. Ele quer falar com o cara que ganha 5 mil reais. Então, você acaba tendo uma distorção sobre quem você realmente está atendendo e com quem você gostaria que atendesse. Você pode falar com o teu cliente ideal, mas ele tem que provavelmente mudar o propósito de marca, mudar o produto porque você tem cara na turma de você porque você não está bom o suficiente para ele. Mas você tem que manter em mente que quem nos indícios te dá dinheiro e te dá resultado é essa pessoa aqui. Então, você tem que falar com ela. Eu trouxe dado aqui, um dado recente no estudo do Google, que o próximo 1 bilhão de usuários da internet só se comunica por áudio e vídeo. Só tem o WhatsApp. E aí você fala, tá, porque eu vou fazer o que com a minha estratégia de embalde? Você vai ficar atrás de embalde para manter o cliente atual. Mas tem que falar logo para o próximo 1 bilhão de usuários. Você não pode pensar que o cara, você vai obrigar o cara a ler texto no teu blog. O cara não vai. Ah, eu não quero produzir vídeo. Você está fora do mercado e você está perdendo um mercado de 1 bilhão de pessoas dadas as proporções, né? O que é o próximo 1 bilhão de usuários da internet? Hoje em dia, a empresa, por exemplo, com a concessionária de e-mails. Você vai lá, ah, eu sou que o senhor me passa os dados para fazer o financiamento do carro. Por e-mail. Ah, eu não uso muito e-mail. O senhor João vai falar, não, tem que ser por e-mail porque a matriz pede. Claro, isso não está certo. Você quer passar pelo WhatsApp? Tem que ser pelo WhatsApp. é uma falta de visão sobre entender como é que as pessoas, como é que o cliente ou uma parte dos seus clientes hoje, eles estão organizados e trabalhando. Então, a gente tem que ter um olhar de entender a forma como que o nosso cliente pensa, como é que ele compra, qual é o processo dele, qual é a forma mais fácil para ele, não a forma que é mais fácil para você. Ah, eu só redesenho o processo. Redesenha. Então, ou você vai perder a venda. Então, outro ponto muito importante é ter muito claro o objetivo final de cada ação e o objetivo de cada final da ação não é gerar conhecimento. É isso. É na ponta. Eu fiz um post do meu blog. Lá no final, quantos acessos ele está gerando, vai gerar a projeção, quanto que está convertendo em lead e desses leads desse meu post, quanto que está comprando. Aí você analisa, cara, de 20 posts que a gente fez, só 10 estão convertendo. Como é que são esses 10? Qual é o padrão deles? O que eles trazem para os outros 10 e não trazem? Os próximos 10 vão ser exatamente como esses 10 que estão no resultado. Mas se você não mede, se você não quantifica, se você não tem um foco em resultado, você vai ficar olhando só para o acesso, quantos acessos está gerando. Mas é que o seu post não é capaz de gerar conversão, de gerar acesso, ele não serve para nada. Não serve. porque você tem um grande dinheiro com acesso. Não sei que seja uma empresa de mídia e venda publicidade no teu site, mas se você for uma empresa que vende algum produto, algum serviço, acesso não diz nada para você. Então, isso vem de encontro a quê? Você faz marketing para vender ou por que você faz serviço, a dash marketing e você faz ações na internet? Qual é o objetivo final? Tem muita gente que tem um sonho romântico, idealizado sobre o que é a função de uma empresa com o departamento de marketing. O departamento de marketing é para vender, não tem outro objetivo. Ah, mas a gente está fazendo uma ação de patrocínio na comunidade carente e tal. Cara, essa ação é para virar a reputação de uma empresa que é para vender no final? Ah, não. Ah, você precisa de uma ONG. Aí, realmente, não vai ser o objetivo de vender no final. E até a empresa pode ter algumas algumas ações de doação que é em outro caso. Mas fora isso, tudo o que você faz, desde um post no Facebook até uma newsletter, até um post no teu blog, um e-book, seja o que for. Isso é... O objetivo que você pretende com isso é a venda e você tem que ver a relação disso com a venda. Se você não é capaz de ver essa relação com a venda, não serve essa estratégia. E para você ver se vende, se dá resultado, tem que medir. Medir, 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 medir. E não é com métrica padrãozinha de acesso no site ou com impressões nas redes sociais. Tem que ser métrica aprofundada com realmente verificar a taxa de conversão daquele post, daquele e-book. É disso que... É isso que vai fazer você dar o próximo passo a ter estratégias mais refinadas, realmente focadas em leads, vendas, entre quem é e-commerce. Se você ficar no raso, todo mundo faz o raso. E aí todo mundo tem o resultado raso. Sabe? Você não consegue passar a tua concorrência, não consegue fazer melhor com a tua concorrência. Então, antes de encerrar essa parte que é a primeira parte que é sobre essa questão de foco e resultados, eu gostaria de falar justamente isso. Que é preciso parar, rever a cada pouco tempo, a cada mês, se possível, tudo que você vai fazendo, ver se a questão aquilo vem dando resultado e ver qual é o impacto que você vai ter no teu resultado de venda no final. Obviamente, tem ações que você vai criar com o planejamento que vão ter frutos daqui a três meses, daqui a seis meses, mas assim que o teu cronograma bater, você tem que ser capaz de olhar para aquilo e verificar se o teu resultado não. Se você chega e você não é capaz de quantificar isso, provavelmente você desperdiçou tempo com a verba de marketing. tempo, verba, dinheiro, enfim. Passou a nossa parte, eu vou dar alguns hacks para quem está precisando gerar mais lead, de todo mundo, sempre precisa gerar mais lead, mais venda, né? São hacks super fáceis de serem implementados, que todo mundo vai poder fazer, quem tiver aí um pouco de uma boa familiaridade com as ferramentas, seguindo aí os passos, vai conseguir aplicar. Eu selecionei hacks que foram testados e funcionaram assim, em 100% dos clientes que foram aplicados. Vou começar com o Google AdWords, na busca, o Google AdWords. No Google AdWords, na busca, a palavra de ouro, bem como coloquei aqui, é otimização, gente. Não é você criar uma campanha, esquecer dela, voltar dali 15 dias e ver como é que ela está. Você tem que olhar diariamente para você ter resultado. Muita gente começa a se erra, vai lá e cria a campanha, aí depois de 3 meses ela vê que o custo digital está altíssimo, que não tem taxa de conversão, mas não otimizou. Primeira coisa, então, é dizendo adeus ao AdWords Express, que é a pior porcaria que o Google já inventou, que é uma tentativa de tornar uma ferramenta mais acessível, porque ela é complexa e é difícil, porém ela é totalmente automática, o Google diz que ela é, se otimiza, sozinha e vai fazer você ter resultado sozinho, mas na prática não acontece isso, não está para o inteligente assim. Então, geralmente quem usa o AdWords Express vai apontando resultado o quê? Muito acesso no site, porém pouca conversão. E como eu falei, a métrica não tem que ser acesso no site, tem que ser conversão. Então, começa por aí. Não dá para ligar para o AdWords de verdade. Isso aqui é bem básico, mas nunca é demais repetir sobre as palavras-chave. É usar, tentar, nunca usar a correspondência ampla, a não ser que seja o nome da tua empresa, mas nunca usar a correspondência ampla, é sempre tentar de aspas para mais fechar, usar a correspondência nas palavras-chave e os termos abertos. Por exemplo, um escritório de advogacia, aí tem lá, ele coloca no termo de busca advogado. Cara, se você não colocou advogado, se a pessoa colocar lá, seriado de advogado, filme de advogado, ou o que for, vai aparecer o anúncio dele. Não tem sentido nenhum, não tem relevância nenhuma. Se você está pagando um clique ali, as pessoas não lêem muito o anúncio não, elas cliquem no primeiro resultado e pronto. Então, não adianta você escrever lá que você é um escritório, que você não é um filme, que a pessoa vai clicar e você vai pagar. Negativar a palavra-chave no AdWords, é mais importante do que colocar a palavra-chave e negativar. O que que eu estou falando de negativar? Não é, os termos mais absurdos possíveis que você pensava ser negativo. Por exemplo, morte, acidente, imagem, foto. Uma dica super legal que imediatamente aumenta o número de conversões do site, é um ajuste de 15% no mobile, para quem não fez, aplica, que o Google vai te dar automaticamente mais relevância, porque o Google quer que o mobile cresça, investe muito bem de mobile. Aí tem muito dinheiro que vai estar pensando agora, nossa, mas a taxa de conversão do meu site no mobile é bem mais baixa que o desktop. Cara, o teu site tem problemas que está acontecendo isso. Não pode em 2018 o site ter menos conversão no mobile do que no desktop. Não pode. Tem que fazer alguma, tem que fazer otimização, tem que achar novas formas de gerar conversão lá, criar novos que é o de action, não sei, mas não tem como. Não tem como o site em 2018 ter menos conversão no mobile. e essa última dica aqui é criar anúncio com base nos termos de pesquisa. O que isso quer dizer, gente? Não é a forma com que você entende, técnica, é a forma com que o teu cliente procura. Por exemplo, por exemplo, você tem uma empresa lá que cria site, aí ao invés de você colocar assim, empresa, empresa de criação de site em Florianópolis. Você vai colocar lá, tenha o WordPress 6.0, não sei qual o último, com você. Tipo, pode ser que a dona Maria, que é uma padaria, ela nem sabe o que é o WordPress. Porque tirar o WordPress 6.0 não diz nada pra ela. O cara tem que ser empresa de criação de site? É isso que o cara procura? Infelizmente, não dá pra ser muito romântico não quando se fala em performance. Então, display. Vou tentar passar aqui nas duas áreas principais do AdWords. Display, eu trouxe aqui um dados, os Princeton, então, uma resolução meio ruim, pra vocês verem que é uma campanha que a gente tá fazendo do display que muita gente fala que não funciona. Com CTR de 8.20, que pra quem já trabalhou com o display sabe que 0.25 já é considerado bom no display. E um CPC médio de 19 centavos. Também é super baixo quando a média é de 60 centavos. Como é que você consegue isso na tua estratégia de marketing digital? Tendo uma estratégia clara e com otimizações bem feitas. No B2B, os anúncios que trabalham com B2B, gente, tem que ser case, tem que ser material rico. Se você vai trabalhar, compra agora a minha consultoria financeira. O cara não vai comprar uma consultoria financeira sem ver o case teu, sem ver os clientes, sem ver o material rico teu, você tem autoridade. Então o primeiro ponto é que no B2B, no display, você não adianta trabalhar dessa forma que não vai funcionar mesmo. No B2B, no B2C é o contrário. Você tem que trabalhar com um produto, preço diferencial, de um produto super diferente, uma oferta por tempo limitado. O que acontece muitas vezes? A pessoa coloca a estratégia do B2C no B2B e aí não funciona. negativar a exibição dos banners em aplicativos, em sites de jogos, porque é muito comum, pouca gente se atenta a isso, é que os aplicativos, esses que não são pagos, eles colocam muito com a PAP e você fica clicando sem querer os banners, É o que acontece com vocês. O que acontece? No final, você vai ter uma métrica totalmente errada. A pessoa clicou por engano, você acha que está arrasando a tua campanha, a pessoa clicou por engano. Aí tem uma taxa de receita é um altíssimo no site por causa disso. Então tem que negativar aplicativos, sites de jogos, esse tipo de conteúdo que não vai ser bacana. E uma boa ideia é começar com a segmentação por palavra-chave em uma campanha de display, que vai exibir o banner em sites que tenham a ver com aquelas palavras-chave. Certo? Agora eu vou falar aqui do Facebook e do Instagram, que é super popular, que hoje em dia praticamente 100% das empresas estão fazendo estratégia de conteúdo no Facebook e no Instagram e também é anúncio. tem algumas dicas para gerar mais leads imediatamente. Vou dar aqui para começar uma dica de público. Uma dica de público que funciona da seguinte forma. Lá no Trio Gerenciador de Negócios, você vai em público, você coloca para criar um público semelhante, melhor, um público de envolvimento. Quem se envolveu com uma fanpage no último ano? Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser o seguidor. Alguém que viu, curtiu uma publicação, comentou, compartilhou, você crie esse público, dependendo do tamanho da fanpage, já vai dar uma boa quantidade de pessoas e depois você faz um público semelhante a quem se envolveu na sua fanpage. Cara, a taxa de conversão vai lá em cima. É genial esse público aqui. Façam e confiram. Formato de anúncio. Isso diz que quem já trabalha com anúncio deve saber, mas para quem sabe começando, carrossel sempre dá mais taxa de conversão. Para quem está precisando de lead e vendo a minha conversa, é carrossel. Não tem. não existe um outro formato que vai dar mais conversão. Muitas vezes até 50% mais conversão. E também comece a usar as audícias da Serasa Xperia. Antes que acabe, porque em seis meses elas devem sair do ar, mas dá para usar ainda devido a esses canos do Facebook. Como é que funciona? As audícias da Serasa Xperia que estão dentro do Facebook funcionam da seguinte forma. A pessoa, quando ela cria uma conta do Facebook, ela coloca o telefone dela lá. O Facebook faz um match com o banco de dados da Serasa e então você acaba fazendo parte de segmentações. Então você consegue segmentar por B2B, por faturamento de empresas, pessoas que usam cartões premium, pessoas com comportamento de compra de seguro de automóvel, compra de seguro de vida, enfim. Tudo isso vinculado ao CPF. Por que isso é tão bom? Porque na segmentação tradicional do Facebook, você teria os dados de acordo com o que a pessoa mostrou interesse na rede social. Sei lá, por exemplo, que o cara nem falou e curtiu a página da Audi. Mas eu tendia a comprar uma Audi. Na segmentação antiga, se você colocasse um cara com interesse em Audi, apareceria pra ele. Só que aqui, se você colocar uma pessoa com interesse em carros de alto valor, não vai aparecer pra essa pessoa que não tem potencial financeiro. Porque com a Xperia é com base na movimentação bancária de cada pessoa. É o mesmo esquema usado pra formar um score. Que, não sei se está todo mundo familiarizado, que o score é usado pra aprovações de crédito, de concessionárias, cada um. Se você entrar nas faixas da Serasa, você tem uma população de crédito. Tem um número lá que quer dizer quanto você é bom pagador ou não é. É mais ou menos um sistema parecido. Então, gente, isso aqui é genial, funciona super bem pra você atingir novas audiências. Você pode colocar só pra pessoas que têm MEI, só pra pessoas que têm... Enfim, tem mais de 500... Aqui eu vou ter um print com algumas coisas, mas tem mais de 500 tipos de segmentações. pra quem não encontrar isso lá em mais categorias, lá em segmentar, procura no Google, você pode pedir uma autorização, o Facebook analisa, geralmente 24 horas dá uma resposta de aceite pra liberar as audiências da Serasa, tá bom? Mas, igual eu falei, o Facebook comunicou que até seis meses vai te graduar isso. No caso do Scandal, vocês podem usar ainda, tá? Vai dar tempo. Queria falar pra vocês do LinkedIn, que tem muita gente que menospreza o LinkedIn, tá? O LinkedIn é muito bom pra geralmente, principalmente pra quem trabalha com o B2B. Como é que você faz pra criar lead que converte, pra criar a campanha que converte no LinkedIn? Você cria o conteúdo na tua fanpage, vai lá no gerenciador de negócios do LinkedIn, impulsiona aquele conteúdo, aquela propaganda, e coloca, se você tem uma empresa com foco geralmente, coloca o foco pra geralmente dentro do LinkedIn, a pessoa converte dentro do próprio LinkedIn. Se for um vídeo, você tiver melhor ainda, você já consegue passar toda a mensagem no vídeo. Isso aqui, isso funciona super bem porque você consegue fazer o quê? segmentar por cargo, área de atuação, tamanho da empresa, uma série de segmentações para apenas. Por exemplo, uma empresa tem um, vende relógio um ponto, ela pode segmentar apenas para profissionais de RH, por exemplo. Então, o LinkedIn tem pouca gente que está atento ao potencial do LinkedIn, dá pra fazer muito apoio. Pra fechar aqui, vou falar de conteúdo, sobre conteúdo. muita gente talvez já tenha percebido isso na prática, que conteúdos mais longos, ao contrário do que se acreditava no início das estratégias de conteúdo, são os que mais dão resultados. Por quê? Tem esse conteúdo profundo. Então, muitas vezes vai lá a pessoa e faz uma pesquisa inteira e faz um texto de 700 palavras, certo? Quando o Salao escrever 1.200 palavras com um pouquinho mais de tempo investido nisso, você vai ter 23% mais engajamento com esse texto, 45% mais citações em redes sociais, que é a pesquisa, já vou, aqui está a fonte, foi aqui nos Estados Unidos, 11% mais visualizações do que outros textos com um menor número, e sem falar que o ranqueer é melhor no Google, né? Hoje em dia, quem trabalha com SEO vai ver que na prática, texto com menos de mil palavras fazer blog, demora muito mais pra ranquear, é mais difícil. Então, quando você trabalha aí no Google, o Sainte-Rush mesmo fala isso, o ideal do Google é 100 palavras, é mil palavras ou mais. Então, você faz um texto profundo, obviamente, com muito cuidado pra botar vários tópicos, trabalhar com imagem, com vídeo, pra tornar aquilo leve, você vai ter um resultado muito melhor do que você fazer um texto padrão de 700, 800 palavras, certo? E pra fechar, a gente, utilizem o WordPress e a estratégia de marketing digital. Cara, tem muita empresa que tem campanha no Facebook que não tem pixels no Facebook instalado no site. Você não consegue comunicar pro Facebook se o negócio do teu site tá sendo uma boa experiência, se o link tá convertendo. se você não comunica pro canal que você tá fazendo a campanha, você tá perdendo muita otimização, a otimização que o próprio algoritmo do Facebook faz. Então, se você tem campanha no Twitter, tem que botar o pixel do Twitter, no LinkedIn, tem o pixel do LinkedIn, tem plugin que faz isso que instala o pixel, não precisa nem um programador fazer. Sem falar, né, que é bem básico, o Analytics, que a gente, às vezes, não é uma bolha, né, mas a quantidade de site que não tem um Google Analytics instalado. Que você chega pra fazer um trabalho e não tem dado nenhum, que nem sabe pra onde começar. Tem que começar um mês mesmo só colocando pra gerar a informação pra você conseguir fazer alguma otimização. É muito comum isso. Fora isso, tem que configurar as metas, tá? E lá no Google Analytics, configurar a meta de link, configurar a meta de chat, configurar a meta de clique no telefone, configurar a meta de clique no WhatsApp, tem que configurar tudo isso, tá? Se não, no final das contas, você não consegue chegar e ver se deu certo ou não. Aquela velha história, você não vai conseguir ver se a tua estratégia de marketing está aplicando, deu resultado ou não. Então, você tem que ter meta pra tudo. Todos os códigos instalados certinho, funcionando, metas refinadas, você não precisa ver as metas todos os dias do clique no telefone. Mas tem que ser capaz de chegar no final do mês e ver quantos cliques no telefone teve no teu site, certo? Pra você ver, você sair do campo de, ah, eu percebi que as ligações aumentaram. Será mesmo? Será que aumentaram mesmo? Ou será que é só você que atendeu os telefones esse mês? A gente não pode confiar na gente, na percepção da gente. Se você não tem uma meta clara, esse teu resultado é totalmente comprometido e duvidoso. Dá pra você otimizar em cima dele. E por fim, gente, pesquise aí, na internet tem tanto post, blog, falando dos melhores plugins pra isso, dos melhores plugins pra SEO, dos melhores plugins pra não sei o que, pra deixar o site mais rápido. Usem os plugins, usem as ferramentas WordPress, já custa de graça muitas vezes, pra otimizar o site. Muita gente, por exemplo, não tem cache instalado no site configurado. um site que demora mais de 5 segundos pra carregar hoje, ele perde 30% dos seus visitantes. Quem tiver dúvida disso, coloca aí Think with Google, entra na ferramenta do Google, coloca o seu site e vê aí quantos vídeos você está perdendo por mês pelo teu site sereno. O site tem que demorar 3 segundos pra carregar. No 3G, tá? Não no Wi-Fi, 3 segundos no 3G. Então, por exemplo, o WordPress dá muitas possibilidades, baratas, na maioria das vezes de graça. Por exemplo, se você criar uma newsletter no seu site, o Pundin faz isso. Se tem uma outra plataforma, demora um mês pra fazer, custa uma fortuna. Então, é legal, eu acho que quem tem a profissão de marketing tem que entender de WordPress, tem que pesquisar, tem que ver tudo que pode ser feito pra daí selecionar o que se aplica pro seu negócio. O que não dá pra fazer é não aproveitar as funcionalidades do WordPress. E isso, fazendo isso, é só dedicar um tempo pra estudar a plataforma, as possibilidades, falando com o seu programador, vendo o que pode ser feito. Muitas vezes tem muita coisa que pode ser feita que você não sabe. Seu programador vai, você vai falar com ele, vai te dar algum insight, você pode fazer algum tipo de ação, colocar um rodapé específico, uma página, ou tá vindo muita gente no teu chat do teu blog que é vídeo muito frio, você tira o chat do blog. Enfim, mil coisas que você pode otimizar. Tá certo? Então é isso, gente, pra falar comigo no WhatsApp, meu Twitter, meu Instagram, quem quiser também conhecer a minha empresa runningdigital.com.br. Tá certo? Obrigado.